Cara, a minha vida foi sempre muito, muito, muito engraçada. Tudo na minha vida foi engraçado. Meus pais são muito engraçados. É mesmo? Muito, muito. Meu pai é um meme em pessoa. Virou um áudio aqui, virou um áudio ali. Comecei a estruturar. Falei, cara... Por que cria piada? Tu que faz a piada. É. Algumas eu pesquiso. Eu fico o dia inteiro pesquisando na internet piada. E outras eu vou juntando com o meu dia a dia. Fiz uma campanha pra DC. Tinha falado super heróis. Sim. Aí, pô, falei de super homem, falei assim, 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 lá. Eu, porra, tinha acabado de terminar, mano. Falei, pô, eu achava que o Flash era o cara mais rápido do mundo. Até ver meus amigos chegando na minha ex quando a gente terminou. Peguei uma coisa do meu cotidiano, tá ligado? Peguei uma parada do meu cotidiano, juntei com a piada. Aí, essa foi... Essa foi maneira. Mas as outras, geralmente, tipo... Não, não, é doideira, irmão. Os caras... Não sou, padrinho. Isso é verdade ou não? É verdade. É do ou não? Não, pô, maneiro, maneiro. Porra, isso é foda, cara. Irmão, não deu uma semana, filho. Já tava... Vem que isso aí. Meu irmão. Meu irmão. Fala comigo semana passada. Fura o olho, fura o olho. É o Flash. E tu foi fazendo e foi construindo a... Estruturando as piadas. E, normalmente, a... O áudio, as piadas são meio que interligadas, né? Uma coisa tem... Como você falou, do super heróis. Fez um áudio inteiro do super heróis. Tu faz... O contexto acaba sendo o mesmo ou parecido? Então, eu tento buscar os temas da semana. Irmão, o cansaço sempre faz parte da Semana do Brasileiro. Sim. Relacionamento. Falo mal de sogra que já virou uma marca. O primeiro que eu falei mal de sogra. A galera gostou. Até hoje eu falo mal de... Nem sogra tem, mas falo mal de sogra por falar. Sim. E tem esses pilarezinhos. É assim, acordei... Mas... Entendi. É mais um... Uma ordem... Diária da galera, assim. O que a galera faz. Acordei, aconteceu isso. Vai fazendo aí... Porra, que maneiro pra caramba. Resolvi tomar um suquinho de maracujá pra dar uma desestressada. Já tomei 17 copos, só nem me di. Aí, vou botando de acordo com o roteirinho. Hoje, né? Quando eu entendi que não era mais brincadeira. Que era trabalho. Quando você entendeu que não... Qual foi o dia que você falou... Caraca, brother. Isso aqui pode mudar a minha vida. Qual foi o dia que tu pensou... Que tu falou pro cara assim e falou... Meu irmão... Como é o nome dele? Uzay. Uzay. Uzay ou é o Uzay? Alexandre Uzay. Ah, então. Porra, viu? A pergunta foi pertinente, hein? Porra, quando você chegou pro Uzay e falou... Pô, valeu, irmão. Isso aqui vai mudar a minha vida e tu vai comigo. Quando foi o dia que tu percebeu essa parada? Cara, não sei se... Tem quanto tempo, mais ou menos? Não precisa falar um dia. Tem quanto tempo? Tem dois anos? Não, o áudio tem cinco anos. O áudio... Já tem cinco anos. E eu já tive várias reuniões. Inclusive, eu fiquei... Agora a gente tá lá no... No Conectados da Transamérica. Mas eu fiquei na VIX mó tempão. Eu tive três, pelo menos três ou quatro reuniões assim... Cara, vai acabar. Vai perder a graça. Irmão, toda semana bate lá 500. Bate mil seguidores lá no meu Instagram. Toda semana. Entra a gente lá. Tem muita gente que não sabe quem é o Eduardo. 90% do meu olhar na rua e fala assim... Não, não sabe. Aí eu escutava... Ih, tu é o maluco do Uzay. Aí é maneiro. É isso. O dia que minha mãe foi reconhecida no mercado foi um dia marcante pra mim. Caraca. Minha mãe foi... Minha mãe é... O super-horói preferido dela é o supermercado. Três vezes por dia, filho. Três vezes... Se o requeijão tiver 4,981, 4,99... Ela pega o Uber de 7 reais e vai no outro mercado. É doideira. Cara, é bom demais. É bom demais. E ela foi aquela assim... Sempre te apoio. Filho, volta pro banco. Nunca critiquei. Volta pro banco. Igual você, igual atacante do Fluminense. Você é uma merda. O cara faz três gols. Nunca critiquei. Já vai o Richard. O Richard tá voando na primeira linha. Vai o Richard do Fluminense. O cara titular na seleção da Copa do Mundo. Futebol é... Futebol é... Futebol é... Esse foi um dia marcante. E um rockerinho 2019. Meu irmão, eu tirei pra mais de 200 fotos. É mesmo. Deu rockerinho andando assim. Falei... Cara, que irado, irmão. Que irado. Queria lembrar de umas coisas. Porque eu falei que... Não. Era camarote. Era o P-Bail. Me empolguei um pouco com a... Com a merida. Mas todo mundo, pô. Cara, mas minha vida foi sempre muito, muito, muito engraçado. Tudo na minha vida foi engraçado. Meus pais são muito engraçados. É mesmo? Muito, muito. Meu pai é um meme em pessoa. Minha mãe não gosta de aparecer. Mas também... É uma doideira. Mas como assim... O pai é um meme em pessoa? Dá uma característica. Como assim? O que seria um meme em pessoa? Pra galera poder entender. Os amigos brigando. Numa noitada. Os amigos dele brigando. Lá em Cabo Freio. Aí a boate, ela não era uma porta. Era um janelão. E tinha um degrau. Será chupa? Esse nome não lembro. Aí falou assim... O nome dele é Domingo. Dominguin. Porra. O fulano tá brigando lá. Vamos lá lidar. Irmão. Vamos brigar aonde? Cheio de moleque. Vamos brigar. Porra, vamos brigar o quê, irmão? Esse amigo dele era fortão. Esse amigo dele era alemão. Dominguin, amigo nosso tá brigando, irmão. Porra, veio junto. Vamos lá. Resolvi a... Aqui, pariu. Foi. Nisso que ele foi, esse amigo dele, fortão, tropeçou. Nesse portal. Caiu em cima das mesas e das cadeiras. Aí todo mundo ficou olhando. Aí meu pai falou assim, ó. E se levantar, eu dou outro, hein? Tudo assim, mano. É tudo louco. Meu pai e a mãe são... É muito rápido. E é muito rápido. Esses caras são muito rápidos. O problema é que hoje existe o cancelamento. Cadê ele não tinha isso? Entendi. Verdade. Verdade. Hoje eu não vou em enterro. Eu não gosto de reunião que falha de dinheiro. Eu não gosto de nada sério. Não vou, não vou. Meus avós morreram. Minha família ficou muito. Eu falei, não vou. Eu não vou em enterro. Por quê, cara? Outra, outra. Minha tia me ligou. Meu filho, conversa com seu pai. Eu falei, por quê? Tu tinha irmã dele? É, irmã dele. Mano, porque lá no enterro... Aí eu falei, bom, eu tô mais porco. Eu não fui no enterro, mano. Mano, seu pai tirou uma selfie com o solvão no caixão. Eu falei, o quê? É, olha aí que lá tava o seu pai, assim. O solvão morre. Falei, cara, não, não, mentira. Então, assim, a família é muito doida mesmo. E tem uma história muito marcante na minha vida. Que é assim, eu nunca troquei uma lâmpada em casa. Eu sempre fui muito criado por mãe mesmo. Por mãe e vó. Talquinho, tudo, tudo. Porra, lavaram minha bunda com água do filtro até o seu entorno de tarde. Tá certo. Tá filho único ou teu irmão? Tenho uma irmã mais velha. Tenho uma irmã mais velha. Trinta e sete. Pô, então ainda é o calcaçula, porra. Totalmente mimado. Ainda tem a tua irmã pra te mimar. Tinha, né? Que agora não deve mais porra nenhuma. Agora é mais porra. Eu tô de engravidar agora trezentos. Quanto bom dinossauro que fala? Meu Deus do céu. Um galo, um bartolinho. Falei, quanto custa esse galo aí? Cinco galo. Falei, que isso? Pô, que galo é esse, filho? Só mexe o braço assim aqui. Falei, que duzentos e valetadas aí. É sobrinha ou sobrinha? Sobrinha. Sobrinha ainda, menina? É, amor da minha vida, amor da minha vida. Não, acabou, esquece. Vai arrancar tudo de tudo, cara. Foi a aprovação que eu não quero mais ser pai. Por quê, cara? Era meu sonho ser pai até os 30. Quando ela nasceu, eu vi a doideira que é a... A rotina, né? Falei, Deus me livre. A qualidade minha tá difícil. Não me encontrei ainda. Porra. Não me encontrei ainda.